Fala outra vez com o Paulo. Paulo. Mas eu não vou ver o que a deixei. Olha, está concentradíssimo. 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 Olha, um, dois, três. Ah, não, é um, dois, três. Ah, não, é um, dois, três. Um, dois, três. Deixa eu retirar, deixa eu retirar. Vai, repita. Um, dois, três. E a seguir? Bra. De fer. Chinois. Chinois. E agora tem que jogar, hein? Vai. Não! Um, dois, três. Um, dois, três. É isso? É isso? Você faz falar francês. Três bem. Diga, três bem. Três bem. Três bem. Três bem. Eu me chamo Paulo. Eu me chamo Paulo. Boa! E morder. Vai, diz. Diz lá, Zé, diz lá. Je me appelle Zé. Já me... Não consigo. Je me appelle Zé. Consegues. Consegues? Diz, diz, diz. Je me appelle Zé. Não consigo. Não consigo. Eu sei que chiii. Cuidado. Consigues. Ensiga lá o mano a dizer. Je me appelle Zé. Je me appelle Zé. Je me appelle Zé. Je me appelle Zé. Boa! Muito bem. Mas tem que ser o Zé a dizer. Mas é tudo. Je me appelle Zé. Para o lado. Para o lado. Eu tenho vergonha de dizer. Jogar aqui. Já. Porquê? Porque ele está louco. Porque ele está louco. Ele está louco. É muito louco. O quê? Um vai esconderijo, o que vai esconderijo, o que vai esconderijo. Eu estava a falar, não ouvi. Andas jogando aquele jogo com o vai esconderijo e os outros. O que vai esconderijo, o que vai esconderijo, o que vai esconderijo. Ok. Coisa!